E tem brasileiro podendo jogar em outra seleção, hein? O Vasco foi informado essa semana que o lateral esquerdo Lucas Piton está na lista de pré-convocados pela seleção da Itália para a próxima data FIFA, que ocorre já em junho. A presença na lista ainda não garante que ele será convocado. O lateral, de 22 anos, tem dupla nacionalidade e há cerca de dois anos retirou um passaporte italiano, o que permite defender a Azurra. Caso de fato seja convocado, o lateral não desfalcaria o Vasco porque o Brasileirão vai parar na data FIFA de junho.